Oi, Todd, meu nome é Paula e eu, como mãe, me preocupo muito com a segurança dos meus filhos. Eu queria saber o que você pretende em relação à pedofilia, o que é com o seu projeto, o seu trabalho. Oi, Paula, tudo bem? Há quase 10 anos eu já venho enfrentando o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Distrito Federal. Como coordenador da juventude, como subsecretário de direitos humanos, fizemos um trabalho nas escolas, nas comunidades, alertando sobre o pedófilo, o abusador e a exploração sexual. Então, quer dizer para você que esse trabalho vai continuar, um trabalho com as crianças, com os adolescentes, com pais e professores. Porque a informação é a melhor ferramenta para que a gente possa combater e salvar as nossas crianças e adolescentes desse abuso, desse crime que é a exploração sexual das nossas crianças.